Música Os policiais estão interceptando o ônibus neste momento Aqui na avenida Almirante Barroso, esse rapaz estaria assaltando o veículo Os policiais foram acionados e ele foi pego aqui pelos policiais militares Ele vai ser levado imediatamente para a delegacia do Marco e lá ele vai ser apresentado Os policiais interceptaram o ônibus imediatamente aqui na avenida Almirante Barroso Os policiais da Rotam receberam a informação e vieram aqui, fizeram a prisão dele Você estava assaltando? Não estava não, eu me disse que ela ia me matar O que você estava fazendo? Matar Não sei, eu me disse que ela ia me matar Quem vai te matar? Eu me disse que ela ia me matar Por que você estava assaltando? Por favor Por que você estava assaltando? É mentira, eu não roubei Eu não roubei não Eu queria que ela ia me matar A população correu aqui na seccional do Marco Todas as guarnições estavam aqui, empenadas em ocorrências normais E as guarnições avançaram até o ônibus para ver igual o que era E o cidadão está completamente drogado Ele está imaginando que vão tentar matar ele Que a população quer atacá-lo E não tem ninguém, só os policiais ainda tentando acalmá-lo e protegê-lo Sim 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 Obrigado.